É isso aí pessoal, muito bom dia, estamos hoje começando mais um programa da série Flaglanta Notícia, aqui pela VV8, canal 8 da NET, por enquanto não é na VV8, por enquanto é aqui na página do Claudemiro do Tato, enfim, desse cara bonitão aqui, né? Seguinte, olha, você já pode entrar em contato, você é internauta, coloca o joinha, mas comente, comente, porque aí eu vejo o seu nome e eu falo o seu nome aqui, já entrou, já tem gente entrando, meu muito obrigado, e hoje você pode sabatinar o vereador, o meu convidado, vereador de Valinhos, Rodrigo Popó, pode ser Rodrigo Popó, Popó, e daqui a pouco Popó vai estar aqui gravando comigo, o flagrante da notícia pela VV8, mas ele vai responder também para vocês aqui, viu? Eu sei que faltam só dois minutos, eu adiantei, mas legal, Grazi Campos, bom dia, muito obrigado, está aí com a gente, beijo para você, ótima quarta-feira, viu? Olha, se você tiver alguma pergunta para o vereador, já pode mandar, tá bom? Daqui a pouquinho, tem mais gente aí entrando, participando, e é isso aí, olha, tem cinco pessoas já, vamos lá, vamos subindo aí, pode entrar, quem quiser perguntar, pergunte o que quiser. Ah, sabe o que acontece? Aproveita, olha aí, José Gilberto, bom dia, muito obrigado pela presença aí, viu? Pessoal, às vezes tem dificuldade de perguntar e tal, então enquanto você tem a oportunidade, pergunte por aqui, pelas redes sociais, é legal, você pode perguntar agora, estamos aqui, direto, ao vivo, aqui nos estúdios da VV8, tá bom? Roger Zapparoli, bom dia, obrigado, viu, Roger? Obrigado aí, e olha, você, se você der joinha, eu não consigo ver o seu nome, então, dê um oi, comente, porque aí eu vou falar o seu nome aqui, principalmente, na hora daquele abraço, eu vou mandar um abraço para vocês, depois não me cobra aí, tá bom? Ô Jair, Jair Simões, um abraço para você, olha, tá, deixa eu ver, muito bem, ô Jair, legal, ó, daqui a pouco, essa pergunta, o vereador vai fazer no ar, direto no programa, tá bom? Então vamos lá, mas você pode perguntar, pode vir aqui, Popó, vem cá, já começa a conversar com o pessoal, o pessoal vai entrando aqui, que nem câmera lenta, olha aí, Popó, olha aí, Nereide Dena, oi Nereide do Centro de Valinhos, Nereide, muito obrigado, viu, pela presença, olha aí, ó, vereador tá aqui, bom dia, vereador. Bom dia, bom dia a vocês, internautas, é um prazer aqui estar com o Claudemiro, nosso amigo e dileto Tato, e aí estou à disposição de vocês para responder qualquer questionamento aí, estamos, acho que, totalmente aberto, e é essa a nossa função, aproximar o poder legislativo da nossa população, para que a gente possa tirar algumas dúvidas, aceitar sugestões e, sobretudo, também, ouvir as críticas. Muito bem, gente, Popó já é veterano, já é a segunda vereância, o vereador, a segunda, segunda vereância, vem aqui, já tem feito um bom trabalho, por quê? Se ele fosse vereador, a primeira, o trabalho não fosse legal, ele não estaria aqui, né, então ele tem a credibilidade, olha aí, entrou o pessoal lá da Carchamp, alô, Sueli, alô, Rodolfo, um abraço pra você. Então, é como eu tô dizendo, o vereador tá aqui por mérito, realmente, pelo trabalho, ele tem que dizer, eu falo, gente, olha, eu não sou puxa-saco de prefeito, não sou puxa-saco de vereador, o programa não é oposição e nem situação, tá? Mas é o seguinte, o que a gente tem que falar, a gente fala e eu falo, eu sou muito claro nas minhas palavras, tá bom? Gosto do Popó, já, antes de ser candidato a vereador, eu já conheci o Popó, e o Popó, gente, ele tem credibilidade porque ele trabalha assim, quem quiser, tiver dúvida, por exemplo, não conhece o Popó pessoalmente, nunca falou com ele, pode conversar com ele, fica à vontade aí, tá bom? Que eu vou tomar água e nós estamos aí arrumando. É isso aí, gente, eu acho que hoje nós temos que aproveitar essa tecnologia, essa ferramenta do Facebook, que é a transmissão live, a transmissão aí direta e olhar olho no olho do cidadão pra responder perguntas, pra estar à disposição da população. Político não é só na época de campanha, político é pra estar 24 horas a serviço da população e é esse o meu intuito, é esse acho que o meu estilo de trabalho, vir aqui conversar com o Claudemiro, um jornalista que faz os seus questionamentos, que conversa com você, cidadão, então acho que é uma oportunidade pra que nós possamos ali, né, estarmos atentos, sensíveis, justamente às necessidades do dia a dia da população. Obviamente eu não consigo estar em todos os lugares, todos os dias, ao mesmo tempo, mas sempre estou aí passando pela cidade, buscando informações com cidadãos, vendo os problemas da cidade, propondo junto à Câmara Municipal alguma solução, debatendo com os demais vereadores as soluções, cada um colocando o seu ponto de vista, isso que é a característica da Câmara Municipal, é você trazer pra dentro de plenário uma forma de solucionar, escutar o munícipe, fazendo acho que com que as pessoas se sintam representadas pela aquela pessoa que ela homologou o seu voto. E essa é a minha função, estar aí à disposição da sociedade, como bem disse, sendo o papel de situação ou posição, o que vale é falar a língua da população. Nós estamos em plena transformação do estereótipo de um político. Hoje o político não é mais aquele só, né, que vive falando e fazendo promessas. Político bom é aquele que faz, aquele que se compromete e veste a camisa da população, porque antes de eu estar como político, eu sou um cidadão. E como cidadão eu quero o melhor pra minha cidade, quero o melhor pra você, pra mim, pra todos nós, pra que nós possamos viver em plena harmonia e um franco desenvolvimento da nossa cidade. Ô vereador, se as pessoas quiserem te encontrar no Face, fala a página, o endereço, pra que as pessoas possam também. Às vezes, o que acontece? Tem muita gente que agora não entra por falta de tempo, tem outros a fazer os outros compromissos, mas depois eles fazem a pergunta abaixo do vídeo. Então, passa o endereço da sua página pras pessoas entrarem em contato com você, querido. A minha página no Facebook é Rodrigo Faini Popó, é só entrar lá, procurar e curtir a página. Tem o meu perfil também de pessoa física, que também é o Rodrigo Faini Popó, e espero que vocês possam lá, né, curtir a minha página, acompanhar as publicações que nós fazemos lá diariamente, o acompanhamento em tempo real também da sessão da Câmara Municipal, que acontece todas as terças-feiras, a partir das seis e meia da tarde. Vai ser um imenso prazer tê-los lá comigo, pra fazer essas sugestões, críticas, perguntas, aquilo que nós pudermos responder, estamos aí à total disposição. E aproveitando também o espaço já do Tato aqui, fazendo essa live, eu agradeço de coração a oportunidade de estar ao seu lado, agradeço aí as palavras da Carla também, acredito que é isso, levantando a bandeira da pessoa com deficiência, fazendo com que as pessoas com deficiência tenham a voz do parlamento aqui de Valinhos, e não só as pessoas com deficiência, mas a família valiense, que essa é a minha missão, foi essa a minha temática de campanha e essa é a bandeira minha a ser carregada dentro da Câmara Municipal, família valiense. Porque quando a gente fala em família, a gente fala em todos os aspectos, da pessoa com deficiência, do idoso, do jovem, da criança, do adolescente, da saúde, da educação, do transporte, da segurança, enfim, eu sempre busco ser o mais completo possível, e aquilo que eu não sei, eu vou atrás de saber para fazer o meu melhor, para trazer o melhor para a nossa cidade de Valinhos. Muito bem, Popó, eu quero agradecer você pela presença, viu? Agradecer também a Fernanda, sua assessora, que inclusive hoje está fazendo aniversário, daqui a pouco nós vamos cantar parabéns. Ulisses ali, daqui a pouco ele vai vir aqui, vai entrar no ar também. Tem também o outro rapaz, qual o nome do outro rapaz? Daniel. Daniel, muito bem, gente, Ulisses e Daniel estão que nem dois pombinhos lá, só assim, olhando aqui o vereador, pombinhos que eu estou dizendo assim, um olhando o outro, são seu fã, são seu fã, verdade, os dois estão lá no celular acompanhando, isso é muito bom. Agora é o seguinte, gente, faça, sabatine o vereador, pode perguntar o que você quiser, pergunte, tem dúvida, pergunte, dê um joinha, mas dê um oi, comente para que eu possa falar o seu nome, para que eu possa mandar um abraço a você. Olha, eu estou aqui na VV8, todo diariamente, diariamente, o programa era gravado nas segundas e quartas, tá bom? Então, segundas-feiras e quartas-feiras, eu estou aqui a partir das onze horas, dez e meia, onze horas já, ao vivo aqui no estúdio, falando com vocês. Aí, onze e meia, a gente para e aí a gente começa a gravação do programa. Programa vai no ar, diariamente, de segunda a segunda, o programa oficial, sempre às vinte horas, tá bom? E a reprise, no dia seguinte, às quinze horas. O que você, se você perder o programa das vinte, no outro dia você vai ter todo o conteúdo às quinze horas. Diariamente aqui, o programa flagrante da notícia. E hoje? Hoje, hoje, programa tá pesado, bicho vai pegar aqui, viu? Teve acidente na rodovia dos Andradas ontem. Nós cobrimos, eu com câmera, estivemos lá. Tem também a polêmica. Eu vou falar da polêmica que está aí, que se envolveu o ator da Globo, todo mundo sabe, mas tem gente que não sabe. Nós não somos o primeiro a dar a notícia, mas nós vamos noticiar também sobre o assédio sexual. Isso é um problema grave e nós vamos falar aqui, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, tá bom? E também tem muito mais. Você quer ganhar uma grana? Gente, tá difícil, a Cris tá difícil, né? 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 Tá difícil, Verano? Muito, muito. Tem? Pros assessores lá, tá difícil ou não tá? Tá, tá lá, tá falando que tá. Quer ganhar uma grana? Quer ganhar até cinquenta mil reais? Então presta atenção. assista o programa, por quê? Você vai, eu vou mostrar aqui, como eu tenho mostrado em todos os programas, as fotos dos procurados da justiça, tá bom? Se você, quando mostrar, viu, teve contato com esses meliantes, com esses indivíduos, faça a denúncia, mas não pelo 181, não. Tá? Você tem que fazer a denúncia pela página da web da Polícia Civil de São Paulo, que aí, se a sua denúncia for verdadeira, e um dos investigadores, ou o grupo dos investigadores, chegar até o meliante, pela sua denúncia, você pode ganhar até cinquenta mil reais. Mas isso, você vai acompanhar no programa, tá bom? Gente, dá licença, vereador, vão lá. Pessoal, vamos entrando aí, quem quiser, olha, perguntar, vai perguntando, tá bom? Que o popó tá aqui pra responder durante o programa, até depois do programa, o que não der tempo, a gente passa pra ele, entendeu? Pra assessoria, ó, é, tá aí, ó, a, você viu a Tereza Oliveira? Aí, popó, trabalha para o povo, olha aí, Tereza Oliveira, legal, obrigado, a Carla, né, Carlotinha, era pra você estar aqui, mas você preferiu ficar no salão de cabeleireiro, né? Brincadeira, viu? Ana Sanches, olá, que ótimo isso, obrigado, Ana, obrigado aí você pela presença, viu? Ah, vamos lá, apareça sempre, olha aí, ó, popó, tá agradecendo você pela presença e pra você aparecer sempre, e olha, tá dando a oportunidade à população, isso é muito bom, é gostoso ouvir isso do cidadão, né? Delegado Júlio, um abraço, esteve aqui comigo, olha aí, ó, mandando um abraço a você, o Delegado Júlio, o Delegado aí, da Delegacia Civil de Valinhos, esteve comigo aqui no último programa, viu? Pedindo uma melhoria aí no CLT. Tem, ó, Delegado Júlio, olha aí, ó, solicito melhorias no CLT, meu amigo. É isso aí, Delegado, um grande abraço a você também, meu dileto amigo, acho que o CLT é o nosso patrimônio, ontem foi palco de discussão na Câmara Municipal, uma atitude lá pelo secretário de obras, com relação ao dano causado numa árvore, por uma atitude intempestiva, retirando essa árvore, enquanto que muito da população vão lá pra fazer toda uma ação de plantio de árvores, fazer a manutenção daquele parque, tratando com aquilo com muito zelo, alguns se predispõem a fazer essa degradação, inclusive um secretário da cidade tendo aquela atitude totalmente intempestiva. E eu fiz a denúncia, não sabia que se tratava do secretário, posteriormente nós viemos saber que era o secretário, então aqui eu espero que o secretário possa fazer a sua retratação a público. Vem aqui no programa, ó, tá aberto pra ele, viu, Popó, o espaço tá aberto aqui, vem aqui, porque veja bem, nós somos passivos de erro, agora um secretário fazer, eu ouvi um zoom, 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 agora precisa ouvir o secretário também, o que aconteceu, né? Vamos ouvir também o lado dele pra ver o que aconteceu sobre essa árvore. Ô doutor, o senhor tem que falar pra gente o que o senhor quer que melhore lá no CLT, manda pra gente, pra gente falar aqui. Neiva, ó, Nereide Dena, bom dia vereador, por que o centro de Valinhos está cheio de pessoas vendendo coisa na rua, como pessoas vendendo perfume? Está um caos o centro de Valinhos. Isso daí são dos ambulantes, eu fiz um trabalho aí, nossa, eu inclusive fiz um, vou trazer um vídeo aqui, nossa, o pessoal quase mimimi, sabe? Pô, pegou as cartucheiras e mandou. Alô, Fábio Manente, ó, Fábio Manente, Fabião, ó, um abraço, obrigado, viu, Fabião, ó, um abraço a todo o pessoal aí da Premiere, eu vou tomar um café aí com vocês e quero vocês aqui como parceiro aqui no meu programa, o Fabião, vereador, é um empresário lá de Vinhedo, gente boa, tem o Danilo, passa o nome do pessoal, Fabião, pra eu falar de todo mundo aí, ó, olha aí, isso, essa pergunta, Fabião, parabéns, eu vou perguntar pro vereador, está na pauta, ele vai responder no programa, quando irão ligar a Avenida Independência de Vinhedo com a de Valinhos, né? Essa aí foi a que o governador, então nós vamos conversar sobre isso sim, tá bom? Fabião, manda o nome das pessoas lá do estacionamento, que eu quero mandar um abraço a todo mundo aí, pro Danilo, pra todo o pessoal e o vereador, o vereador vai responder a sua pergunta, mas aqui no ar, tá bom? Aqui na gravação do programa. E olha, eu quero agradecer aí as pessoas que participam conosco, que chegam aí, olha, aí o Fabião Manente já mandou, Danilo, Daniel e o Fabinho, então lá da Premiere Veículos e Vinhedo. Fabião, um abraço, um abraço pro Danilo, todas as vezes que eu vou até a Premiere sou muito bem recebido, tanto eu quanto a Carla, meu muito obrigado, parabéns aí pra tua equipe de colaboradores, viu? Danilo, um abraço, Daniel, um abraço, e pro Fabinho também. E você que ainda não entrou, se quiser, pode vir, que o Popó tá aqui hoje, o Popó tá aqui pra ser sabatinado, pode perguntar o que vocês quiserem. Lucas chegou aqui, bom dia, Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bem, o Lucas, ele é o meu ponto, ele é aqui, ele, olha, ele cuida dos botões, cuida das câmeras, é uma pessoa, ele só não gosta de aparecer, né? Mas é bonito ele, né? Olha, quando nós entramos, teve até uma dificuldade aí pro Popó vir aqui com as pessoas pra entrar, porque tem a porta lá, né? Você viu, né? E é o seguinte, gente, o pessoal tá vindo tudo pra cá. Quando eu cheguei, tinha uma fila, você viu as moças ali, aquela fila? O que acontece? Eu falei, poxa vida, né? Tô fazendo sucesso e tal. Acabei de pôr o pé na porta, o pessoal começou a perguntar, meninas, ô Claudemir, cadê o Lucas? Nós íamos pra ver o Lucas. Eu falei, pô, então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu sento aí, Lucas, e você vem apresentar o programa aqui, pô. Pô, aqui, cara, o peixe do que há não tem sabor da berinjela, meu. Mas é brincadeira, as pessoas vêm, olha aí, hoje nós vamos contar, o Ulisses vai contar pra gente, ô Lucas, o problema é o seguinte, tá apertadinho aqui, tem 26 pessoas, outro dia tinha 18. Então tem 26 meninas aqui, pessoas que vieram assistir o programa pessoalmente, também veram o vereador e assistiram. Muito obrigado, gente. É o seguinte, auditório, vocês não podem passar desse fiozinho preto pra frente, tá bom? Tem aqui o pessoal do... Levanta a mão aí, bom retiro de Valinhos, vamos falar em Valinhos agora, viu, Popó? Bom retiro, olha aí, tem também o pessoal ali da Morada do Sol, o pessoal vem, sai do bairro e vem aqui, mas olha, e era pra você também, né? Tem o pessoal de Vinhedo, vamos pra Vinhedo, tem o pessoal aqui da Vila Milan, milanês em Vinhedo, muito obrigado, meninas. Tem também o pessoal lá do Jardim Miriam, obrigado aí, Jardim Miriam, e também o pessoal da Capela, que é tão longe, mas que vem aqui assistir. Muito obrigado, meninas, valeu. 22 pessoas, legal, é o máximo aqui, que o estudo é pequenininho, mas ele se torna mais aconchegante com todas vocês aqui. Não, não bate palma agora, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Lucas, hora que você falar que eu tenho que sair, você me dá um toque, tá bom, Lucas? Vamos lá, tem mais gente aqui? Beatriz Lima Lima, bom dia, Claudemir e Popó, bom dia. Voltei a Valinhos faz pouco tempo, mas o cadeirante tem muitas dificuldades para entrar no ônibus e caminhar por calçadas muitas, irregulares, quebradas. O que fazer? Essa você pode começar a responder aqui e terminar no programa também, porque é uma pergunta muito importante e eu quero agradecer a internauta que mandou qual o nome dela, peraí, a Beatriz. A Beatriz, isso. Vai lá, Popó. Beatriz, acho que ótima pergunta, uma oportunidade ímpar para falar e me associar às suas palavras. Eu como cadeirante também, que sou, e como vereador hoje, nós fazemos um trabalho diuturno para cobrar o executivo e é para que se faça a manutenção dessas calçadas. Hoje existe aquele famoso artigo 5º da Constituição, que é a garantia do direito de ir e vir do cidadão, independente da sua condição física, da sua condição de locomoção. Todos têm que ter a garantia da acessibilidade e do seu direito de ir e vir. As calçadas de Valinhos, muito embora, estão degradadas. Vários bairros têm guias sem ter o rebaixamento, as rampas de acesso. Isso é muito, muito, muito chato. Então, acho que nós estamos aí diuturnamente buscando cobrar o executivo para que se faça a intervenção nessas calçadas. Com relação aos ônibus, precisa ter agora, como já mudou a empresa de Valinhos, colocar a exigência das adaptações dos imobiliários urbanos no que tange a questão dos pontos de ônibus. Nós temos os ônibus adaptados com rampas elevatórias, mas muito embora a gente não consegue chegar ao ponto de ônibus. Isso, sem dúvida, nós estamos cobrando, fazendo com que as pessoas responsáveis lá, os fiscais, a prefeitura, o prefeito, possa cobrar, se for de responsabilidade do munícipe fazer o conserto dessa calçada, mas assim também a própria prefeitura. Fui a Brasília recentemente buscar recursos para investimento aqui na nossa cidade de Valinhos, consegui um milhão de reais para infraestrutura. Isso aí vai ser, acho que de certa forma, usado, seja para pavimentação de ruas, ou seja, vai ser aí usado para fazer esse investimento na infraestrutura e o prefeito vai apresentar lá o projeto para fazer a captação desse recurso que vai estar disponibilizado para a nossa cidade de Valinhos. Muito bem, vereador. Agora, gente, eu vou ter que ir embora porque o vereador vai começar a gravar comigo. Com licença, vamos ver se alguém... Ô, olha aí, o Fábio Manete está aqui, já dei um toque, delegado Júlio, olha aqui, a melhoria geral, né, doutor? Tá, pista de caminhada, iluminação, aparelhar ginástica, ok? Vamos lá, vamos correr atrás para que isso seja resolvido no máximo, mínimo de tempo aí, tá bom, doutor? Obrigado pela participação. Olha aí, ó, a Beatriz Lima, muito obrigado também, viu? Olha aqui, ó, Fernanda Góes, quem é essa? Eu não conheço, você conhece? Você conhece? É aniversariante do dia. Parabéns para você, nessa data querida, você era para estar aqui, né, Fernanda? Mas tudo bem, eu vou perdoar hoje é aniversário, não vou ficar bravo com você, tá bom? Parabéns, muitos anos de vida, viu? E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, sabe? Nunca... Eu gosto de gente assim, popó, eu como marmita na rua, com os presos, como marmita em todo lugar, vou no restaurante, mas é o seguinte, a minha essência eu não mudo. E não é puxando o saco da Fernanda, não. Desde o primeiro dia que eu conheci a Fernanda, até hoje ela é igual, ela não mudou, sabe? Então ela não mudou a oportunidade comigo, infelizmente, tem pessoas que mudam, não sei porquê, porque pra mim é o seguinte, a gente morre, o buraco é tudo igual, mas enfim, cada um pensa do jeito que deve pensar e cada um age da forma que deve agir, né, popó? Então, mas eu não ligo pra isso não, o importante são as nossas origens e as nossas características. Lucas, posso parar aqui? Eu tenho tempo ainda. Gente, tô indo embora, mas é o seguinte, tô saindo daqui pra gravar, mas eu quero deixar aqui um convite. Eu espero você na próxima segunda-feira, ao vivo aqui, a partir das 11 e 15 da manhã. Beijo no coração de todos e até mais!